Se deslocar pela cidade, será que é favorável? Ruídos, pressão, espera, riscos. Quem vive de perto essa realidade sabe que não é fácil, mas será que existe uma saída? Olá, bem-vindos ao Geração, que hoje vai falar sobre as dificuldades de se deslocar pelas cidades, se usar o transporte público e do trânsito nos dias atuais. E quem vai dar a opinião aqui é o jovem, que analisa a situação com um olhar diferenciado, pensando em políticas públicas para melhorar o ir e vir nas grandes cidades. Com a gente no estúdio, os estudantes que participam do Parlamento Jovem deste ano. O Parlamento é um projeto da Assembleia, por meio da Escola do Legislativo, em parceria com a PUC Minas e as Câmaras Municipais, e que trabalha com a formação política dos jovens e o aproxima do Legislativo. Obrigada pela presença de vocês. São as três escolas daqui de Belo Horizonte, não é isso? Qual que é a escola, Gabi? Professor Moraes. A sua, professor Moraes, no Padre Ocitaquio. As suas, qual que é a sua? Henrique Diniz, no Sônia da Figênia. No Sônia da Figênia. E a nossa, Cândida Portinari, no Sônia do Pinho. Ah, bacana, tá vendo? Já estão discutindo o tema mobilidade urbana, vão falar com a gente aqui um pouquinho. Também com a gente, a Leandra Martins de Oliveira, que é coordenadora do Parlamento Jovem pela Escola do Legislativo da Assembleia. É um prazer tê-la aqui, Leandra. Obrigada, prazer é nosso. E o professor de Ciências Sociais da PUC Minas, que é coordenador pela PUC Minas, Alexandre Teixeira. Obrigada pela presença, Alexandre. Obrigado a você. Vamos conversar um pouquinho, gente. Antes da gente começar esse bate-papo, vamos saber um pouco mais da edição de 2016, que vai debater a mobilidade urbana. Leandra, pra gente entender um pouquinho a importância do Parlamento, vamos começar contando um pouquinho da história dele. O projeto é de 2004? Isso, o projeto é de 2004 e desde então vem agregando novos municípios. E nesse período a gente teve aí dois momentos importantes. O primeiro foi em 2010, quando nós tivemos a estadualização do projeto, que de 2004, as edições de 2004 a 2009, aconteciam só no município de Belo Horizonte. A partir de 2010 nós pudemos contar com a participação de outras câmaras mineiras. E em 2013, quando nós tivemos então a regionalização, porque com o aumento do número de câmaras interessadas em participar e a gente também, o nosso interesse em ampliar cada vez mais a participação dos municípios, nós tivemos uma organização em polos regionais, onde esses municípios se agrupam em polos regionais, realizam além da etapa municipal, a etapa regional, para então chegar à etapa estadual, onde nós temos representantes de todos os municípios mineiros que participam da edição. Eu acho que dentro dessa história do parlamento, um ponto alto também, um ponto importante foi a entrada da universidade também, né? A parceria com a PUC Minas. Como é que é, Alexandre? A parceria surgiu, na verdade, no início do projeto. No ano de 2003, a universidade foi procurada pela Assembleia e o interesse ou desejo era construir um projeto de formação política que fosse um pouco diferente das ações que já eram desenvolvidas pela Assembleia. Qual é o papel da universidade na parceria? A gente não pode perder de vista que são duas instituições diferentes que se uniram em prol de um objetivo comum, que é a formação política de jovens. A universidade, ela trabalha no projeto, ela atua no projeto, sobretudo, trazendo o que ela tem de expertise, que é o conhecimento e o debate sobre a questão da formação política. É muito legal para eles também terem esse contato com esse meio acadêmico, né? Muitos ainda não estão na universidade, vão entrar ainda, né, gente? É muito legal isso também, né, Alexandre? Eu acho que tem o nosso ponto principal de interlocução com os estudantes do ensino médio são os extensionistas. Então, no caso da Universidade da PUC Minas, que não é a única parceira do projeto, há várias outras instituições de ensino superior que têm parcerias nos municípios do projeto, a ponte ou a mediação é feita por professores e por alunos. Por que por alunos? Bom, primeiro por uma questão geracional, não é? Então, nós temos uma dificuldade, a gente tem que dizer isso claramente, não é? Para falar a mesma língua, né, gente? Para falar a mesma linguagem, para entender o tempo. Então, os nossos estudantes estão mais próximos, geracionalmente falando, não é? E, então, abre a possibilidade desse diálogo, construir essas pontes mais facilmente. Bacana. Agora, como é que vocês descobriram o parlamento? Como é que vocês chegaram no parlamento? Isso é legal para quem está vindo e tem interesse também, fazer esse caminho parecido, procurar, né? Conta para a gente aí. Pode começar com você, a... Yasmin. Como é que foi, Yasmin? É, a gente estava no comecinho do ano ainda, nosso professor de sociologia disse para a gente que a nossa escola ia participar e que seria muito legal, né? A gente poder aprender um pouco mais sobre política e a gente se interessou e todo mundo entrou no projeto da primeira e foi ótimo. Gabriela, né? Isso. Eu vou aos pouquinhos decorando. Você pensava em falar de política dessa forma? Quer dizer, de uma forma mais leve, né? Escolhe-se um tema, são os estudantes que escolhem esse tema. E aí, isso vir para a discussão e essa discussão efetivamente poder virar um indicativo de uma política pública. Olha, eu sempre gostei muito do tema da política. Então, acho que o parlamento, para mim, abriu muito as portas, principalmente para mim melhorar e ampliar mais meu senso crítico. Com o projeto, então, acho que foi bem importante para mim. Então, eu estou vendo essa mudança, principalmente para ser jovem e ser a gente mesmo que vai mudar, né? O futuro, daqui a um tempo. Então, acho que é bem influente. Estou lembrando aqui, a minha memória me traiu. A regionalização foi em 2014, nossa primeira experiência. Sendo que a gente começou com poucos polos e ainda alguns municípios participando, né? isoladamente e em 2015, todos os municípios regionalizados. Nós vimos ali, né? Mais de 1.300 jovens, né? Exato. É um número muito bem expressivo, né? Agora, além da quantidade, você estava dizendo, né? Dessas parcerias e da entrada nos municípios, eu acho que um outro ponto muito rico do nosso projeto é que a gente diz assim, é formação política de jovens, mas a juventude, ela é muito heterogênea. Tanto que a gente costuma dizer que são juventudes, porque uma coisa é a juventude rural, outra coisa é a juventude nas grandes cidades que moram nas áreas mais periféricas, outra é uma juventude de classe média que mora nas áreas mais centrais. Então, uma riqueza do projeto, que foi um avanço com a interiorização e a entrada de mais municípios, além do crescimento numérico, foi receber e abarcar estudantes que vêm de experiências muito distintas. E todos dialogando, né? Temos estudantes de áreas rurais discutindo mobilidade, não é? Que é o nosso tema desse ano. Então, isso é muito rico. Além da questão que a gente poderia dizer étnica, racial, tem uma variação etária também, de classe, de gênero, a gente tem inserções diferentes dentro do Estado, de realidades locais, que é muito rico. Vocês imaginavam que poderiam, por exemplo, estar próximo da Câmara Municipal de vocês, ou próprio da Assembleia, pudessem entrar aqui e dar opinião? Quer dizer, um dos objetivos do projeto é isso, aproximar do legislativo. Vocês imaginavam isso? Olha, assim, eu nunca me imaginei participando desse tipo de coisa pelo fato que eu não gostava de política. Foi um método que eu aprendi a gostar mais da política de uma forma mais livre. E nisso, eu vi que a Câmara e a Assembleia não são só para quem já trabalha lá dentro. Eu sempre achava que era assim. Só que a gente também pode dar opinião, a gente tem que ser, como diz... A Câmara e a Assembleia não são só os vereadores nem os deputados, né? É a comunidade e os vereadores e deputados. Bacana, tá vendo? Como é que você chama? Caroline. Olha só, depois o emendo da Caroline, né? O objetivo do parlamento é esse aí, né, Leandra? É interessante ver a Caroline falando isso porque ela foi relatora na mesa de trabalhos da plenária regional. Muito legal. Brilhou, foi coordenadora, desculpa. Muito bacana. Então, assim, de repente, quem não gostava de política, tá conduzindo os trabalhos da plenária regional com aquela competência, então... Tá bombando, hein, Leandra? Gente, ó, a gente vai para um rápido intervalo agora e nós vamos voltar já entrando quente no tema deste ano, que é a mobilidade, que é o que vocês estão discutindo, não é isso? E aí a gente vai falando um pouquinho do parlamento ao longo da discussão também. A Geração vai para um rápido intervalo, volta já já. A Geração vai para um rápido intervalo, volta já.